Já pensou em trabalhar em uma das maiores empresas de logística do país? A Fretebras está contratando diversos profissionais agora para trabalho tanto presencial como em home office e pode ser oportunidade que você estava precisando para se recolocar no mercado de trabalho. Bora lá conferir essas oportunidades para você não perder essa chance. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer, Mari, ter você convidado no canal, aproveitando esse tanto de oportunidades que eu coloco por aqui todos os dias com tudo que você precisa para se capacitar, se profissionalizar, com cursos gratuitos, sem sair de casa, sem pagar nada. E agora, na nossa jornada do home office, com oportunidades para quem está afim de trabalhar do conforto do seu lar e também modelo presencial também, modelo híbrido, nas empresas gigantescas do nosso país com oportunidades para vários estados diferentes também e para as mais diversas áreas de formação e capacitação. Então vamos lá, hoje vamos falar da Frete Brás, que está contratando muitos profissionais tanto para home office como para presencial, nas mais diversas áreas também, gente. Eles estão ofertando diversas vagas para áreas de tecnologia, de atendimento, de comunicação com clientes, parte comercial, tem muita coisa diferente. Pode ser que alguma dessas vagas se adeque no que você está buscando. E, gente, eu já aviso que não tem um prazo específico para essas vagas se esgotarem, então se você se interessou por alguma, já corre lá e manda o seu currículo. E ao mesmo tempo também, se não apareceu nenhuma vaga em específico que você se interesse agora, fica atualizando o site que eles estão colocando vagas novas toda semana. Então pode ser que o que você está buscando vai entrar na semana que vem e não agora. E para você não perder a oportunidade, tem que ficar atualizando o site mesmo, é isso aí. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora o site, quais vagas estão abertas, como faz para se inscrever e mandar o seu currículo e bora lá conferir. Amigos, a Frete Brás, como eu falei para vocês, está com as vagas abertas agora, tem várias vagas remotas e vale muito a pena conferir. O site vai estar na descrição aqui do vídeo, tá, gente? Tem link de acesso, você consegue ver e acessar para fuçar aí direitinho, ver quais vagas mais se adequam que você está buscando. Enfim, pioneira e maior plataforma tecnológica de transportes da América do Sul, muito bacana, gente. E as vagas estão aqui, meus amigos. Ó, eles vão atualizando de tempos em tempos essas vagas, então às vezes tem mais, às vezes tem menos. E outra coisa legal também é que se você achar alguma que te interessa, já manda o currículo logo para não perder a chance, tá? A maior parte dessas vagas são remotas, tá, galera? Vocês podem ver aqui, ó, São Paulo em remoto, São Paulo em remoto, várias aqui, essa daqui em específico é para São Paulo, mas, ó, remoto, 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 remoto. Todas essas aqui você consegue trabalhar no conforto da sua casa. Tem vaga para banco de talentos e tem para contratação efetiva também, tá, meus amigos? Então, ó, temos aqui analista de cyber security, analista de administração de pessoal, analista de atendimento, analista de comunidades, de customers, success, engenharia de dados, gestão de portfólio, governança de dados, um banco de talentos deles mesmo, cientista de dados, engenharia de desenvolvimento, desenvolvedor, o tanto de vaga para desenvolvedor aqui, ó, falo todos os vídeos que tem muita vaga para tecnologia, para quem quiser se recolocar, é uma oportunidade bem bacana, executivo, especialista de design, designer de produto, supervisor de relacionamento e experiência do cliente. E, gente, para você ver mais detalhes de cada uma dessas vagas aqui, a que te interessar mais, vou clicar nessa daqui de administração de pessoal, basta você clicar em cima da vaga e pronto, você consegue ver mais detalhes da descrição, as responsabilidades e atribuições, os requisitos e qualificações aqui, ó, para essa vaga. Nessa daqui, eles pedem conhecimento com administração de pessoal, relacionamento interpessoal, Excel avançado, diferencial em conhecimento no sistema LG, mas vocês podem ver, ó, não pedem uma graduação em específico, então, bem bacana também. E isso varia de vaga para vaga, então, pode ser que outras vagas tenham exatamente os requisitos que você está buscando. Tem mais informações aqui adicionais, os benefícios que eles dão aqui para os funcionários, e, gente, uma empresa 100% remota, tá bom? Vocês podem trabalhar onde você quiser, eles já falam até aqui. E, se você quiser se candidatar para essa ou para qualquer outra vaga deles, você clica aqui em candidatar-se para essa vaga. As vagas também são para PCD. E aí, clicando nesse botão, você consegue cadastrar o seu currículo e participar do processo eletivo deles, que vale muito, mas muito a pena, gente. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não conhecia ainda essa oportunidade de trabalhar numa empresa gigantesca como a Fleto Brás, sem ter que sair da sua casa, já deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também está procurando oportunidade de trabalho, tanto home office como presencial, manda esse vídeo para a pessoa, tenho certeza que ela vai amar saber essa notícia. E, além disso, você ajuda muito o canal a crescer cada vez mais, me deixar muito, mas muito feliz. Estamos quase finalizando a nossa jornada aí do home office. Se você está gostando, se você se interessou, se tem alguma outra vaga que você não achou ainda aqui no canal, para alguma área específica que você esteja buscando, ou para alguma formação específica, deixa aqui nos comentários qual vaga é essa, que aí vai me ajudar muito a guiar buscas por vagas para os próximos vídeos, que se adequem mais com o que vocês estão buscando, estão interessados em ver por aqui. Então, por hoje foi isso. Espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais!